O Parque Casa Branca, quase sempre o setor foi construído por Luiz Gonzaga. Ele construiu uma fazenda, limitou esses espaços, chamou do Parque Casa Branca e morou nesse caso, e morou nesse caso. Começou a construir essas pousadas, esse palco pequeno, construído por Luiz Gonzaga, e aqui ele começou a construir um museu porque ele dizia sempre que queria deixar guardado para o povo dele, a história dele, na cidade onde ele nasceu. Ele sempre salientava essa história. Então ele começou, mas ele não concluiu o museu depois, mas ele tinha começado. O Gonzaga, por enquanto, terminou de construir o museu e juntou todo o acerto do Dona Helena, uma espécie que eles tinham ali, trouxeram para ali e montaram o museu. Antes de começar essa festa, de agosto para cá, já tinham visitado 14 mil pessoas, já tinham visitado o Parque Casa Branca. E essa semana eu não conferi mais, mas eu creio que deve ter aumentado. Esse lugar, se ele, para mim, o meu bairro, se ele não é o lugar mais importante de Pernambuco, é do Eixoense e é do Sertão. Para a nossa cidade, a única referência que nós temos, cultural, é o Parque Casa Branca. Se não tivesse o Parque Casa Branca, ninguém viria aqui, porque eu não tinha outra coisa, assim, importante para ver. Quem vem aqui, vem ver o Parque Casa Branca, que aqui está a história do maior ícone da música Pernambuco da Casa Branca. Ana Cleonice, aqui do parque, qual é o lugar que você mais gosta aqui de visitar e você acha que mais representa o Rio do Baião? Tudo aqui tem um pouco de Luiz Gonzaga, tudo. Essa casa dele, a gente costumava pedir para fazer festa nessa casa, quando ele viria aí, é a cara dele. Esse Juazeiro, é a cara dele. Tudo aqui é a cara de Luiz Gonzaga. Eu acho que eu não tenho nem, assim, preferência para o lugar, porque o Parque Casa Branca, para mim, é a coisa mais importante que existe. Eu acho que o Parque Casa Branca, é a cara dele.